E aí, galerinha? Vamos atender a pedido aí, vamos montar esse vasinho aqui, certo? Aqui, ó, quando você monta aqui, quem me pediu, ele vai fazer um vasinho de pendurar, certo? Mas lembra que eu falei que você pode fazer uma fruteira? Quando você tá fazendo, ó, você pode decorar ele pra fazer fruteira ou você pode deixar como um vasinho, então fica a critério de cada um. Vamos ver aí a montagem aí. E aí, galerinha do canal The Brother, beleza? Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Muita chuva por aí, vai começar a chover, hein? Bom, nós vamos atender a um pedido, né? Nós fizemos esse vasinho aqui, lembra? Vou acabar de dar o acabamento nele, ele agora tá sequinho, pra suculenta. Mas aí me pediram um vasinho pra pôr o sambambaia. E eu falei que esse modelinho aqui, galerinha, você pode botar ele do tamanho que você quiser e na sua cabeça você deduz o tipo de vaso que você quer, se é pra suculenta, se quer fazer uma fruteira, se quer fazer vasos pra sambambaia, vasos de pendurar, e isso aí depende de você. Galera, esse barulhinho aí que tá fazendo obra aí, né? Então, vai ficar uns tec-tec de vez em quando aí. Então, galera, aqui pra gente fazer o nosso vasinho pra sambambaia, eu tô trabalhando aqui, ó, um octágono, um octógono aqui, ó, de 13 centímetros. Então você determina a abertura de boca que você quer no seu octógono, pra determinar o tamanho do seu vaso. Aí você determina a espessura que você quer da parede do seu vaso, aqui eu botei ela com um centímetro e meio, certo? E aí você determina também a altura que você quer o seu vaso, ó, aqui eu coloquei ele com 13 centímetros e meio de altura, certo? Quem quiser fazer, desenhar o molde aí, esse molde aqui nós temos 13 centímetros de base com 13 centímetros de área lateral aqui, ó, do trapézio. E a parte de baixo aqui nós temos 9 centímetros, então nós temos 13, 13, 13 e 9 centímetros. Essa é a forma principal, é a forma que vai casar do lado de fora. E aí nós temos a contraforma, a que vai pegar do lado de dentro aqui, ó, com 12 centímetros e aqui ficou 11,5, 11,5 e aqui ficou 7,5. Então a contraforma ficou 12, 11,5 e 11,5 na lateral e 7,5 nessa basezinha aqui, beleza? Beleza? Tendo aí as medidas e você determinou o tamanho que você quer e pra que você quer o seu vaso, aí agora a gente vai trabalhar na montagem. Primeiro, galerinha, a gente vai montar a nossa contraforma, certo? Então nós vamos prender com fita, certo? Essas 8 partes aqui. Bom, pessoal, e assim fica a nossa primeira etapa aqui, ó. Coloquei, fechei com 3 chitas e 2 chitas desse lado pra ficar seguro e legal. Então a gente fecha a primeira etapa, beleza, galera? Agora nós vamos fazer o fechamento dele aqui, ó. Une a pontinha com pontinha. Bom, pessoal, fechadinha aqui agora, certo? A nossa contraforma, agora nós vamos colocar o fundo dela aqui. Agora uma dica aqui, pessoal, muito importante. Aqui vai pegar todo o peso da massa, certo? Então fecha bem aqui, ó, pra evitar da massa entrar e também vocês colocam uma fita. Pegando esse lado aqui é o lado que vai ficar pra dentro, certo? Então não tem problema a fita ficar enrugada, certo? Pegando aqui, ó, mas enrugada demais também não, né, galera? Pegando de ponta a ponta Pra evitar Que ela afunde E evita também dela umedecer muito, né? Certo, galerinha? Agora nós vamos pro fundo. O fundo, galerinha? Você pega um papelão Coloca ele em cima Faz a marcação Corta E aí você terá O seu fundo Certo? E aí a gente vai Vai prender aqui, ó, o fundo Certinho E vamos prender todo ele aqui Bom, pessoal Fundo bem fechadinho Certo? Pra evitar de cair a massa por dentro Agora a gente vai Pra fechar A contraforma Ou melhor, a forma principal, né? E o processo é o mesmo, certo? Vamos Fechar Aqui As nossas partes aqui Como que eu fecho aqui, ó? Eu venho aqui Por esse lado aqui Eu coloco As fitas Aqui Você pode colocar nela toda Já E depois é só encaixando as pecinhas Mas eu vou colocar só aqui na Em duas Pra gente ver Certo? Aí eu pego A pecinha Certo? E vou Esse lado aqui Sempre Onde vai receber a massa E vou encaixando aqui, ó Certo? Depois que eu faço isso Depois que eu faço isso Eu faço o fechamento Dela Bom, galerinha E assim a gente finaliza aqui O nosso A nossa montagem, né? Do nosso vasinho Agora nós vamos pra Pro enchimento E aí fica a critério de vocês, galera Deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês Na montagem aqui Nessa medida aqui Eu achei que ela ficou muito Deu muito espaço aqui No cimento Eu não gosto Eu gosto que ela fique bem Fininha Entendeu? Então aí Vocês brincam aí com a medida Se você achar que tá bom Quando você montar Beleza Se você não achar que tá bom Aí você dá uma trabalhada na medida Pra chegar no que você quer Foi o que eu fiz aqui, ó Beleza? Então Vamos lá montar, galerinha Beijo no coração Fiquem com Deus